Com certeza uma das baixarias mais icônicas do samba brasileiro. Aqui a música vai lá do grupo Fundo de Quintal, fazendo aqui as duas vozes, a gente tem dois violões e você vai aprender as duas vozes hoje, bora lá. Esse vídeo por incrível que pareça ninguém me pediu para gravar, eu estou gravando ele por livre escutura à vontade, mas é uma música difícil que não pediram ainda. Muita gente já pediu o vídeo e teve o seu pedido aceito, então nos comentários aqui você pode pedir uma introdução de alguma música, alguma frase específica no meio de alguma música, fique à vontade, a gente está aqui para gravar vídeos de acordo com o que vocês querem, é isso aí. Brinca, aulas de graça aqui no YouTube em Fala a Verdade. Bora lá então estudar essas baixarias maravilhosas aqui de dois violões e fica tranquilo que dá para você fazer as duas nos seis cordas. Você deve ter reparado que eu começo as duas aqui no abudo, que é da gravação aqui que eu ouvi original, é como eles fazem. Então a gente tem as duas vozes, uma acontece começando aqui desse acorde do Fá, Fá com sexta, e o outro começa desse desenho do Fá. A harmonia começa no Fá, e depois vai para o Sol menor, Fá, Dó, Sete e Fá. Bom, você está acompanhando aí do jeito que está na tela, né? Vamos pegar a primeira frase, depois a gente vê a segunda voz que é uma terça acima. Então a primeira frase está aqui nesse desenho de Fá com sexta, tá? Vem para ser Sol, depois é tudo escala de Fá, Fá natural, Fá maior natural. Então, um, e... Uma coisa que eu não mencionei, que deveria ter mencionado já, para você ficar esperto, que tem muito ligado. É legal que você faça esses ligados, né? Então, quando a gente toca, hammer on, como fala em inglês, né? Ou pull off. A gente fala, em português, ligados ascendentes e descendentes. E a gente também fala que são os mordentes, assim, ó. Só que aqui, nesse caso, não é mordente. A gente faz o ligado ascendente e descendente ao mesmo tempo, ó. Tá, então? Tá? Tem muito isso, né? Então, se você não fizer os ligados, não vai soar com esse molejo, né? Com essa malandragem do violão brasileiro, né? Fica meio duro se você tocar tudo, né? Tá, 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 tá. Não. Então, faz esses ligados, tá? Então, de novo. E aí, a segunda parte, começando do Dó. Três e quatro. Você vê que acontece esse mesmo padrão melódico, né? Só o finalzinho que ele capa na frase, né? Essa é a voz mais grave que tem, tá? Então, de novo, a segunda parte. Três e... Se você gosta desse tipo de análise, eu tenho o curso Frases dos Mestres, onde eu faço análise nas frases do Dino, dessa forma aqui. Você conta vídeos com muitas frases. Alguns vídeos tem uma frase só, alguns vídeos tem até uma parte inteira de uma música com análise, com playback pra você colocar junto, um monte de coisa. Tem tudo aqui na descrição, além dos meus outros materiais. E esse curso, ele tá sempre sendo atualizado. Todos os meus cursos estão sempre sendo atualizados. Com transcrições, com aulas novas, sempre que os alunos for tendo dúvidas. Então, você vai estar muito bem acompanhado comigo. Vamos fazer tudo, então? E a segunda voz, então, ela começa desse Fá aqui, pensa o desenho de Dó aqui, que eu conheço com a gente, vai ficar mais fácil. Começando aqui do Lá, tá? E aí, pega o Dó aqui em cima, né? Mesma ideia, escala do Fá maior, tá? Aí, a segunda começa do B solta aqui, ó. Você pode fazer aqui também, né? Mas eu prefiro fazer com corda solta aqui, ó. Exatamente a outra frase, uma terça acima, tá? Então, a segunda voz, três, e, quatro. Vamos fazer tudo? E, três, e. E, três, e, quatro. Esse seria a segunda voz, que seria uma terça acima, tá? E, depois, você faz aquela baixaria super marcante, né? Você pode fazer Dó, Ré, Ré, usando o Ré solta, ou você pode fazer com corda presa, ó. Dó, Ré, Ré, Dó, Ré, Ré. Você consegue ter mais controle na hora de secar a nota, né? Eu prefiro fazer com corda solta. Gosto mais do time da corda solta. Três, e. Fó menor. Fá. E aí vai, né? E aí segue. É isso aí. Manda esse vídeo aí pra um amigo, pra vocês fazerem essas duas vozes juntas. Vocês dois estudarem e fazer essas frases dobradas. Fica bonito dois violões, hein? Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Comenta aqui embaixo qual vídeo você quer assistir. Lógica, deixa o curtir se você estiver até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. José Miranda aqui falando. Fiquem com Deus. E bons estudos.